No programa de hoje estamos falando de saúde e como outubro é o mês de conscientização sobre o câncer de mama, outubro, rosa, afinal de contas. E até o final do mês nós vamos mostrar aqui no Cidadania uma série de depoimentos sobre a doença. Eu comecei com uma dor no lado e depois daquela dor começou uma fraqueza muito forte. Eu não tinha força para fazer o meu serviço e dali a um mês e pouco começou a inchar no feio. Foi quando eu descobri que tinha alguma coisa errada. Num exame assim de rotina que eu fazia, numa mamografia, na época eu me tratava na Santa Casa e apareceu classificação maligna. E aquilo assim me deu, quando eu peguei o exame que eu gosto de pegar e ler, aí a minha doutora tinha saído de férias. Eu levei um susto, eu digo maligna, né? Até então nunca tinha visto falar assim, só de nome, maligno, né? Aí eu, tá, liguei para o consultório igual e aí me disseram, não, se o teu exame deu alterado, tu passa aqui mesmo a tua doutora não estando que outro médico vai te orientar. Eu descobri o câncer com 31 anos, eu fazendo autoexame, em novembro de 2010. Eu achei um nódulo na minha mama direita e procurei uma médica ginecologista no posto e me queixei para ela sobre aquele nódulo. Na época eu amamentava meu filho, ele tinha dois anos de idade, mas eu achei que fosse alguma coisa relacionada à amamentação, não me preocupei muito mais, procurei uma médica para me orientar. Foi quando eu pensei, me informaram que tinha um posto de saúde no Alvorada, que tinha um médico muito bom, o doutor Newton, pelo SUS. E eu fui até esse médico, ele examinou muito bem meu seio e disse para mim, ele me deu encaminhamento, tu vai urgente procurar socorro. Tá aí um depoimento e essa semana ainda mostraremos outros destes depoimentos para você. Pois hoje nós estamos falando sobre psoríase e os problemas que implicam na qualidade de vida dos pacientes e também dos seus familiares. Estão conosco a presidente da Associação Nacional dos Portadores de Psoríase, a Gladys Lima, e o dermatologista e responsável pelo Ambulatório de Psoríase da Santa Casa, doutor André Carvalho. Muitas vezes as pessoas confundem, não sei se pelo nome, por desconhimento, psoríase vitiligo. É, existe essa confusão. Apesar de existir uma relação genética entre os dois, muito difícil ainda da gente determinar, é uma coisa bem diferente da outra. Então, o vitiligo é aquele descolorimento, né? Aquele branqueamento da pele, o pessoal relaciona muito com o Michael Jackson. Michael Jackson que dizem que é aquele vitiligo. E a psoríase, pelo contrário, é um branqueamento, é um avermelhamento da pele com uma descamação importante. São coisas bem diferentes. Então, é só por confusão, por falta de conhecimento mesmo. E da associação, assim, então vamos falar um pouco do trabalho, da, hoje é o dia mundial da psoríase, né? É uma doença. Mas, o que que temos de atividades? O que que vocês estão realizando aqui? Foi domingo, no Brick da Redenção, nós fizemos uma atividade maior. O portador, foi com a distribuição de folder, o acompanhamento do doutor André e mais alguns residentes que estavam lá, prestando orientação ao paciente, porque muitas vezes ele vem sem saber, com muitas dúvidas, então estavam ali pessoas, dermatologistas, orientando os pacientes. Na verdade, o portador, ele vem na ansiedade de ajuda, né? E nós, com o nosso trabalho de divulgar, de orientar esse paciente, fazer com que ele venha para a associação. É ali que ele vai encontrar esse apoio. E, no mundo, hoje está acontecendo, simultaneamente, em vários locais, no Brasil, em várias capitais, na América Latina, na Europa, hoje o dia é mundial, 29 de outubro. Estive hoje, pela tarde, em Esteio também, onde recebemos muitas pessoas querendo orientação. Foi muito bom. Esse é o trabalho, é divulgar, é orientar as pessoas para que elas tenham essa consciência que a doença é crônica, a doença é grave, ela precisa ter tratamento, precisa ter essa consciência de tratar e de cuidar a doença. Assim, ela vai ter controlado a doença também. Mas ela não tem alguma implicação maior, um desencadeamento para outras doenças? Na verdade, sim. A psoríase grave, e quanto mais cedo ela aparecer no indivíduo, maior a chance desse indivíduo desenvolver a doença cardiovascular. Na realidade, o paciente com psoríase grave, ele vive de 7 a 9 anos a menos do que um indivíduo que não tem a psoríase grave. Ela é muito severa, assim como a gente está vendo algumas imagens que são bem fortes. Exatamente. Então, porque existe um desenvolvimento, uma associação de psoríase grave com diabetes mérito, com hipertensão arterial, com aumento de peso, dislipidemia, entre outras doenças que também estão ligadas ao sistema inflamatório. Então, a grande questão é mostrar ao paciente de que ele não deve só pensar na pele dele. O slogan da nossa campanha é a psoríase fere mais que a pele. Não fere também somente o coração, a alma do indivíduo, ele fere também o coração, as artérias, o sistema endócrino. É preciso estar sempre atento a isso e pesquisar esse outro tipo de alteração no paciente. Por isso a necessidade de um tratamento bem no começo, nos primeiros sintomas. Isso ainda é uma dúvida. Se o tratamento inicial modifica o aparecimento dessas coisas, mas parece que sim. Os estudos que a gente tem junto com a reumatologia e a gastroenterologia, que são ligados por algumas doenças, parece que mostra isso. Que quanto mais cedo a gente tratar, maior a chance da gente evitar o desenvolvimento dessas outras doenças, que muitas vezes culminam em doenças cardiovasculares. O senhor falou a questão do sol, que é importante, que ameniza. O clima tem a ver, quer dizer, o frio, o calor. Porque com o frio a pessoa se expõe menos ao sol. Mas isso também é um fator importante, usar mais roupa? Então as pessoas com psoríase, teoricamente, nos estados do Nordeste não teria tanto. Na realidade, existem pessoas que melhoram com o sol, que são a maioria delas, e pessoas que não melhoram com o sol. Pessoas, pelo contrário, até pioram com o sol, que são a minoria. Mas a fototerapia, a exposição à radiação ultravioleta, que é o sol na realidade, ele é usado até como tratamento. Tudo que a gente diz para todos os outros pacientes da dermatologia, não vá ao sol por causa do câncer de pele, a gente diz o contrário para o paciente da psoríase. Vai, mas vai com calma também. Vá programado, mas vá para lá, não vá ao sol, porque isso melhora muito. Contatos para entrar com a associação, para entrar em contato com a associação, para receber mais orientação. Nós temos um site. O acolhimento, como tu falaste. O acolhimento é www.psorissu.org.br ou então 8501-8401. Pode falar sempre comigo. Estou à disposição. 8501-8401-8401, Porto Alex, 51 Código de Área. E nós estamos aí querendo ajudar as pessoas, orientar esse paciente. Vocês mantêm grupos de acolhimento para trocar ideias, para ver, para conversar. Mas o encaminhamento médico é sempre através de um posto de saúde ou de um médico dermatologista. Sim, sim. E o nosso trabalho, na verdade, é esse, é orientar o paciente, né? Porque ele vem muito sem saber para onde ele vai. Então, esse é o trabalho que a associação faz, né? De orientar esse paciente. Tá certo. Alguma mais, alguma informação? Não, não acho que... Então, eu só agradeço, só agradeço a vocês pela vinda hoje aqui, por todos os esclarecimentos que nos foram passados. E até uma próxima para a gente poder conversar. E nós agradecemos, como sempre, é claro, a sua companhia. E desejamos uma boa noite e amanhã tem mais. Música Tchau.